QG do Gamer, 2 anos, venha conferir muitas novidades nos seus produtos preferidos, link na descrição. Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Abel Joga. Gente, estou precisando rapidamente de biólogos aqui, então vou diminuir para o Arca, vou deixar tudo para biólogo quase. Aí, boa. Aí. Por que? Porque a gente se ficar sem biólogo acaba a comida. Eu tive um... Estava começando a galera a ficar com o Starve, justamente porque eu não tinha biólogos de Chega. Então, estamos aqui, lembrando, paramos no último capítulo, a base está produzindo bastante. Estamos com uma quantia bacana de produção de rango, mas vamos aumentar aqui mais algumas coisas aqui, para não esquecer. Então, isso aí, vamos botar um tomatinho aqui no canto e aqui no canto. Beleza, não pode faltar comida, então o que a gente tem que cuidar agora, principalmente, comida, que é o básico e os spares aqui, ó. Ó, alguma coisa foi... Ah, lembrei que sem vento a energia vai comer. Eu vou ter que fazer já aqui mais um painel antimeteoro, ó, que bacana. Mais um painel solar aqui. Fazer um com quatro. Quatro tá bom. Botar ele aqui assim, ó. Aqui, ó. Aqui, beleza. Para a gente não ficar mais sem energia aqui, é um dos piores problemas que pode acontecer. Aí, beleza. Está vindo aqui, ó. Dois biólogos já vieram para a gente. Então, gente, é muito importante isso aqui, ó. Selecionar que tipo de pessoas querem que venham para vir. É, porque se vierem as pessoas erradas, não adianta de nada. As pessoas vão ficar sobrando. E isso não vai ser bom para vocês. Porque elas vão consumir recursos e não vão estar ajudando. Aqui eu quero... Ah, lembrei que eu quero fazer também o que está faltando já, que são as camas. Aqui, vou botar mais um dormitório por aqui, perto do bar aqui, ó. Vou fazer um grande já para não ficar perdendo meu tempo. Beleza, porque as pessoas estão ficando com sono também, ó. Ó, deixa eu... Vou fazer mais uma caminha aqui. Acabou. Aqui não cabe, gente, ó. Não cabe, eu coloquei errado. Vamos lá. Galera trabalhando a toda. Tem muito cuidado. Já deixa o teu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, gente. Lembrando que segunda-feira é o dia que eu trago um episódio de uma série de estratégia. Então eu sempre vou estar trazendo aí, juntamente com outro vídeo, ou somente um vídeo de estratégia. Vou estar trazendo um... Beleza, agora a gente tem que pedir outra coisa aqui. O que mais eu quero agora? Uns worker agora. Vamos aumentar. Bastante worker. Engenheiro também. Precisar um, dois, dois guardas. Beleza. Opa, aumenta aqui, diminuiu aqui, aumenta aqui. Beleza, gente. Vamos chegar ao número 35. Ó, aí já está faltando só mais um. Eu acho que é bacana, ó. Tendo pessoas ir para coletar comida. Para levar ali não tem muito erro. É bem fácil. Estou precisando de worker, ó. Beleza, construíram aqui já. Vamos construir a segunda cama também. Ah, o metal está acabando. Então tenho que construir mais metal aí. Para nós. Cuidar que a gente vai criando coisa atrás de coisa e acaba acabando os recursos. O vídeo de vocês é sempre muito importante. Escrevam aqui embaixo no canal o que vocês querem na série de estratégia. Por enquanto vamos tocando de Planet Base, que é um jogo bem legal. Está dando para trazer uns vídeos aí. É novidade também. É um jogo que não tem muito tempo. Então é bem bacana aí a gente poder trazer um game diferente. Num modo diferente para atrair um público aí também. Ó, quatro. Nossa. Aqui, ó. Aqui é bacana. Aqui é... A gente precisa construir mais para guardar mais energia. Porque às vezes a noite não tem vento. E aí consome rapidamente aqui os meus recursos. Ah, a galera está ficando com sono. Estou só por terminar isso aqui que está faltando aí. Os nossos metais. Vamos ver quanto eu estou já. Estou com 36 já, galera. Se chegar a 40 eu paro aqui, gente. Porque eu paro de trazer pessoas. Porque senão eu não vou conseguir dar conta. Esperar chegar mais um barco, ó. Acabou o vento. A energia começa a diminuir. E eu tenho um grande perigo de ficar sem ar. E não vai ser legal para a nossa colônia. Vamos, vamos, vamos. Aí, ó. A galera está com sono porque não tem cama aí, ó. Acho que agora deu. Quanto mais quantos que eram. Mais dois. Então, 38. De trabalhadores. Quatro metais. Agora, vamos construir aqui. Mais uma mina. Importantíssima mina. Para tirar minério para a gente fazer as coisas, ó. A comida agora, pelo menos, está subindo em uma proporção muito mais rápida. Então, biólogos, gente, vão cuidar dessa parte de botânica. E são extremamente importantes. Porque não adianta tu ter isso aqui e não ter os biólogos. Se morrer dois, três biólogos, a tua comida começa a baixar, baixar e tu acaba morrendo de fome. Então, bastante biólogos para dar conta aí das construções. Para fazer as comidas para a galera poder ficar tranquilinha. Vamos meter mais uma mesa aqui, ó. Bem de boa. Olha lá. Estão produzindo comida no limite, gente. Próximo barquinho que chegar. Agora, agora eu já vou limitar aqui para... Beleza, ó. Vou limitar aqui só para a trader. Por enquanto, eu não preciso de mais, gente. Aí, ó. Beleza, ó. Está aí o coletor de energia. Lembrando que não podemos ficar, de maneira alguma, sem energia. Como está o nosso consumo. Aqui, ó. 30 de oxigênio. Ah, tinha um outro esquema bacana que eu queria botar aqui na base. Que era o... Cadê esse aqui? Que ele dá as... Como está a base. Abel na lua. Opa, bem aqui mesmo. Aí vai dando as informações da nossa colônia ali. Ao vivo. Bem-vindo, amigos da colônia do Abel na lua. Ó, está subindo, está subindo. E a nossa cama? Cadê? Não, não botei. Esqueci. Acabei esquecendo de voltar para construir, gente. Não acredito nisso. Acho que eu reciclei sem querer. É esse daqui, né? Beleza. Esse daqui mesmo. Importante. Isso aqui é muito importante agora. Ó, está produzindo bastante. Então, isso ali não vai ser problema. Ó, anoiteceu. Ainda bem que tem aqui uns... Umas turbinas. Ó, a galera vai começando a ficar com sono. Começa a ficar cansado e não produz. Vamos lá, gente. Leva o metal para cá. Preciso de quatro metais aqui. Vamos, vamos. Aí, gente. Olha que bonito. Que legal, ó. Uh, uh. Vamos girar a verdadeira aí. Opa. Opa. Bem-vindo a Bel na lua. Vamos lá. Vamos virar aqui, que eu não quero... Quero ficar na mesma posição de antes. Se não, eu me perco já onde eu estou na base. Ó, estruturas foram construídas. Belezinha. Aqui mesmo. Aqui está de boa. O que foi construído? Ah, nossa mina. Ó, bastante energia. Isso é bom, bom. Água. Será que o lugar não está conseguindo tomar água aqui? O que está acontecendo? Vamos ficar com sede, gente. Pelo amor de Deus. Como estamos de comida, está no limite. Tá, no limite. Ó, estão aí enchendo. O que está faltando? Faltando alguém levar os metais. É, está diminuindo a produção, claro. Porque eu acabei de fazer. Deixa eu... Vamos ver o que que rola aqui. Vem uma aguinha. Aí, beleza. Nós estamos ficando com fome. O que é importante para aí. Só o sono que está pegando. Porque aqui o abelão que saiu de construir as camas deveriam ser a primeira coisa. Aí nós temos bastante. 30 mil de energia, acho que quase. Não, 12,500. Vai isso aqui, vai isso aqui. São todos grandes, hein? Então, 36 mil, 38 mil de energia a gente consegue guardar. As camas estão lotadas, infelizmente. A comida sobe, a comida sobe. Vai lá, robozinho. Fazer o que tem que fazer. Quando estamos na colônia. 40 pessoas na colônia. Aí, agora foi. Alta 1 de metal. Nós estamos abastecendo aí os nossos rangos. Estão sobrando algumas coisas. É, mas não muito mesmo. Vai dormir, vai dormir. Ah, a comida está pouca já. O biólogo está com sono aqui. Deve ser o problema. Antifome é uma coisa que nós temos que cuidar muito. Então, não vamos deixar novamente. Acho que até eles vão construir isso aqui primeiro. Não, priorizar. Aqui tem um botão de priorizar que eu não sabia, gente. Bom saber disso. Ó, isso é uma coisa que eu não sabia já. Tu clica, tu pode priorizar uma estrutura. Para ela ser construída a primeira. Olha, meu cara trazendo metalzinho. Olha os caras, que legal. Vem que vem, amiga. Vamos lá, amigão. Aí, ó. Beleza. Prioriza ali. Já monta aí. Cadê o engenheiro? A comida está subindo. Ainda não dá para aguentar. Agora ele vai construir aqui. Depois eles já vão passar daqui. Aí, gente. Beleza. Vai, constrói aqui agora. Agora aqui. Prioriza. Eu sei quanto eu priorizar já é. Que padrão. Nossa, aqui vai muito. Resulta. Muito metal. Ui, ah. Nossa, gente. Passou do lado. Conexionar aí, ó. Isso aí, enche de ar. Já vou meter umas camas aqui. Para a galera vir adoidada, ó. Agora vai ser bem. Aí. Não quero mais ninguém reclamando aí que está com sono. Beleza, gente. Aí. O próprio robô lá vai... Vai ter como priorizar uma cama. Não tem como priorizar. Isso é automático. Olha lá. Construiu a cama. Que beleza. Anoiteceu. Estamos aí com bastante energia. Mas a comida novamente está faltando. Agora. Bom, agora priorizo isso aqui. Mas já é só o que tem. Só para a galera não se perder. Aí. Beleza. Estamos aqui. Vamos ver. A pequena parada aqui. Voltamos com o vídeo. Vamos então construir aqui, ó. Estamos subindo. Como é que está o rango? Está de boa o rango. Podia ser pior, digo assim. De metal agora a gente está bem bacana. Então eu vou construir. O que é importante? Monumento. Não. Esse monumento não. Um painel. Eu queria construir o que? O que eu não tenho aqui? Storage eu tenho. Process. Multidome. Esse aqui eu não sei para o que serve ainda. Eu acho que é para fazer exercício. Eu vou construir um pequenininho então. Vamos ver se esse aqui vai ajudar a base em alguma coisa. Talvez deixe os caras mais saudáveis. Fazer um exercise, né. Deixar isso tudo gordinho que nem eu. Vamos lá, galera. Vamos aqui trabalhando. Está pegando energia. Bastante. Bank. Bank. Ah, cama. Olha, a galera está toda agora. A comida ainda não está muito bacana. Temos que subir. Beleza. Acho que aqui já está quase. A foto só dois. Que temos aqui bastante. Eu quero primeiro construir o outro domo de comida aqui. Para daí sim poder. Porque a galera está começando a ficar com fome. Deixa eu ver. Vou botar aqui mais um. Para construir mais um. Será que cabe mais um? Acho que não, gente. Não está dando. Não está dando. E aqui será que tem espaço? Aqui também não. Vou ter que tirar um bebedor. Então deixa ali. Acho que por enquanto dá para a galera pegar comida aqui e ali. Olha. Novamente os estoques de comida estão. Mas tem biólogo de chego. Constrói aí louco. Aí boa, cara. Demorou, mas construiu. E ficar sem comida não é opção, gente. Não. Sem comida, sem energia e sem ar são as três coisas que se a gente ficar sem. A gente vai acabar indo para o pate. Beleza. Aqui então já vai construir. Agora aqui vai entrar um arzinho. Aí que beleza. E agora a gente já pode meter aqui uns rangos. Vou botar um aqui. Um aqui. Um de gobumelo. Para a gente ficar loucão. Vou botar mais um de medicina. Aqui no cantinho. E mais um aqui de... Essas coisas aqui. Que são necessárias. Beleza, gente. Vamos ver se vai dar conta da galera. Dá para amendar aqui. Não dá para amendar aqui. Tomate. Aí, ó. Está fechando todas. Bastante ouro, ó. Ixi. De repente o que a gente tem que fazer antes aqui. É construir mais um painel desses aqui. Vamos arriscar de ficar sem energia e perder a nossa base de novo. Por bobagem. Ó. Acho que agora de repente eu poderia pegar mais alguns biólogos. Para dar conta disso aqui. Olha. Eles estão ficando com fome. Deixa eu pegar mais alguns biólogos aqui então. Biólogo. Aí. Vamos lá. Leve mais uns dois biólogos para nós. Aí. Daí eu acho que vai estar mais tranquilo. Constrói. Constrói. Belezinha, gente. Está sendo bacana esse vídeo, hein. Vamos que vamos. Eita, Lele. Como está aqui. Nossos recursos estão ok, ok. Comida não está baixando. Vamos ver se já chegou os dois caras. Não chegou ainda. Ah, o Alt. O Alt faz isso também. A Bel viajando. Apertouro. Ih, ó, gente. Nossa. Estão pegando muito rango. Acho que agora não vai ter falta de comida. Tem a galerinha com sono. Ainda tem gente com fome aqui. Mas que preguiça, hein. Nossa. As camas estão todas lotadas. Deixa eu botar mais uma cama aqui. Tem tempo que a gente ficar. Aí. Chegou mais uns caras aí. Beleza. Chegou um. Ficou mais um biólogo. Chega chegando já. Aí. Mais um painel solar. Ele está arrumando o nosso painel aqui, na verdade. Vamos, vamos. Esqueça quando dá tempestade. Aí tem que dar um acelerado. Está ótimo. Estão com quatro painelzão. 25%. 30. Ó. Isso aqui gera para aproximadamente 30 pessoas. Mais esse daqui que gera para mais 20 pessoas. Então, temos 50 pessoas. Estamos quase chegando no limite. 41. Pode chegar mais um biólogo aí. Está de boa. Aí, olha. A hora que está faltando é isso aqui, ó. O que é constrói? Acho que é isso daqui, né? Não. Isso aqui produz spares. Ah, essas máquinas aqui, ó. É o que está faltando, na verdade. É isso aqui para fazer isso aqui. Beleza, gente. Ó. Vai lá. Constrói. Beleza. Belezinha, gente. Está bombando aqui a nossa base. Ha. Essa colônia está. Ostentação. Vai lá. Pega aqui. Pega ali. Ó. Chegou mais alguma coisa aqui. Ou mais um biólogo. Mais dois. Eita. Ou o rei dos biólogos. Agora eu quero mudar aqui. Quero... Os engenheiros aí. 100%. Tem que ser bem focado nessa parte, ó. Rente, guarde, ó. A gente tem que meter uns guardas aí. Apesar que eu não tive problema ainda com segurança. Aqui tem uns caras que eu acho que ficam vadiando. Acho que é por isso que servem os guardas. Vamos bem de comida. Aí. Agora sim. Colônia. Vamos. Processa, processa, processa. Caindo meteoro ao redor. Tem alguém triste, ó. Está ficando no plástico de criação aqui. Está lá. Aí, ó. Nossa. Tem muita gente já. Uma galera querendo dormir. Ó, acho que com sono ninguém vai ficar aqui. Ó, chegou mais alguém aqui. Vai para a parte correr, cara. Aí, chegou mais um engenheiro, ó. Vamos pegar alguns guardas, então. A gente não tem nada, ó. Beleza. Ó, construíram. Foi construído três estruturas. Ixi, estão ficando sem ar. Ixi. Por que estão ficando sem ar? Não entendi. Mas eu quero garantir, gente. Ó, eu não quero arriscar. Eu vou construir mais um esquema de oxigênio. Ó, dois. Não quero ficar sem oxigênio de maneira nenhuma. Aí, a comida está... Não está... Beleza. Chegou mais o quê? Chegou mais um, mais dois de segurança aí. Bora dar uma parada aí, né? Dá uma segurada aí nessa galera. Estamos já com 46 pessoas. É, já está chegando no limite, na verdade. Ó, isso aqui é prioridade. Deve eu construir, eu acho que aqui, ó. Eu vou fazer exercício. Olha aí. Um vídeo scream aqui, então, para vocês curtirem. Enquanto faz os exercícios. Nossa senhora, que bonito, hein? Bombar aqui. Olha aí, agora a galera vai ficar tudo musculosa. Agora vai bombar. Vai ser a base mais saudável da estratosféria. É isso aí, gente. Vocês vão poder malhar, ó. E aí... Traz felicidade para eles. Uhum. Bastante água, bastante energia. Tudo dando bem. Tudo saindo. Ah, agora acabou um pouco aqui os nossos... Também eu construí muita coisa aqui, ó. Deixa eu meter mais um aqui, só para... Só para varia. Uma batatinha, ó. Beleza. Água. Está precisando de água. Acho que eu vou construir uma coisa. Vou construir mais um... Para ver se a galera precisar sair aqui para construir alguma coisa, gente. Eu vou meter isso aqui. Vou meter a hora. Até aqui. Beleza. Potato. Então, a produção vai subir. Vai. Vai dar uma atenção disso aí, biólogo. É. Um momento mais gente. Mais comida para esses loucos. Vai lá. Sem comida não funciona nada. Ah, ele vem foco isso aqui também. Produzindo bastante metal, que é interessante. Vai dar. Radice. Galera trabalhando a milhão. Nossa base está crescendo muito, muito. De uma maneira bem tranquila. Vamos ver. Tinha mais um monumento. Se ele manda tudo só metal, vamos mandar fazer. Não roubou fácil, tinha as próximas coisas que eu quero. Telescópio. Vou fazer um telescópio, que é melhor ele vai para cá. Não precisa ser um lugar muito útil, eu acho. E a galera está construindo. Está bem loucou, né? Bastante comida. Estamos chegando, acho que no equilíbrio. Aqui eu vou até botar mais uma caminha. Não quero ver ninguém. Estão se divertindo aqui? Estão malhando? Estão vendo ninguém malhando aí. Cadê os caras que vão malhar? Cadê vocês, hein? Um metal. Nossa, estamos muito metal, gente. Nosso estoque está gringo. Vamos que vamos. Bom, gente, acho que fechou por hoje. Já estamos chegando a meia hora de vídeo. A nossa colônia aqui está crescendo de uma forma... Olha aí, exercise, garota. Que está crescendo de uma maneira muito estável. O telescópio precisa o quê? Precisa um. O quê que ele precisa aqui? O neperate. Estrutura não é... Vamos começar a se operar. Foi o command center. Ah, tá. Acho que é aqui, gente. É aqui que a gente constrói o cara que vai monitorar o telescópio. Vai aí. Aí. Agora o cara vai poder fazer o... Poder monitorar lá o telescópio a essa distância. Vamos ver como é que estão aqui. Está começando a ficar sem... Beleza. Agora sim ele pode ser operado. Só falta uma pessoa lá. Falta só isso. Bom, gente. Deixa o teu like aí. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o feed de vocês que é importantíssimo. O que vocês estão achando da série? Se estão curtindo? Se estão olhando até o final de preferência? É para trazer um público diferente para o canal. Eu particularmente gosto muito de jogos estratégia. Então espero que vocês estejam aí também curtindo. É um pouco diferente do que costumo trazer para o canal. Mas essas são coisas que eu gosto. E que cada vez vão aparecer mais aí na nossa grade de vídeos. Então, gente. Não esquece de visitar a minha parceria QG do Gamer. O link está aí na descrição. Clica lá. Que conhece a loja do Pablito. Lembrando que essa semana estaremos fechando dois anos aí da loja da QG do Gamer. E nós vamos estar lá na comemoração, claro. Então é isso. Um grande abraço para vocês. Espero que fiquem com mais jogos. Valeu. Falou.